Nada importa. Disso eu já sei faz tempo. Então não vale a pena fazer nada. Acabo de descobrir isso. E aí, pessoal? Eu sou a Carol, do Alphante Literário, e eu vim aqui hoje falar sobre um livro, comprei na Bienal, Nada, de James Teller. Eu não lembro onde é que eu vi esse livro. Eu achava que tinha sido no Bigado Literário, mas descobri que não. Talvez tenha sido Pan, eu não lembro, faz muito tempo que eu vi alguém comentando sobre esse livro. Bem curtinho, acho que ele tem 127 páginas. Eu não esperava tanto dele. E ele conta a história de Pierre Anton, que é um menino que está no século ano, que descobre que nada importa. Ele chega a ser a conclusão e ele se recusa a ir à escola, sobe numa mexeira e fica gritando para os amigos que nada importa, tentando convencê-los de que nada importa. Basicamente, essa é a premissa do livro. Os amigos ficam revoltados e não concordam de forma alguma com ele, e começam a criar uma pilha de significados para convencer o Pierre que ele está errado. Até aí, eu sabia que a história era basicamente isso, achei que era uma coisa maravilhosa, né? Ah, que bonita! Histórias, amigos, um significado. Só que não é bem por aí. Apesar de ser bem curtinho, a mensagem dele é bem forte. Depois de um tempo, as coisas vão ficando meio estranhas. Eles vão colocando muitas coisas nessa pilha. Passa um pouco da coisa física e material, e a história começa a tomar um rumo bem pesado, na verdade. Ele é narrado por uma amiga do Pierre, a Agnes, e a narrativa, a princípio, eu só fiquei um pouco confusa com relação aos nomes. Ficava um pouco difícil imaginar se era menino ou menina, não quem se importe, mas fica melhor para o leitor, né, imaginar os personagens e tudo mais. Tem até uma parte aqui, que ele, logo no início do livro, que ele fala uma das vozes dele, né, que ele fica gritando para os amigos e tudo. É uma perda de tempo, porque tudo só começa para acabar. Você começa a morrer no instante em que nasce. Isso vale para tudo. Então, assim, eu não posso falar muito, né, porque o livro é curtinho, e eu só indico que leiam, sério. Eu super indico a leitura. No início eu fiquei um pouco confusa com essa questão dos nomes, mas depois de um tempo a leitura flui bastante. Ela gera várias reflexões, de verdade. Eu fiz até algumas marcações aqui, de algumas frases e tudo mais. E é basicamente isso. Eu estou com, assim, um pouco de medo de falar um pouco mais e ensalvar algum spoiler aqui. E eu não sei se é muito fácil encontrar o livro. Eu encontrei na Bienal, naqueles, nos estandes que eram meio que sem a editora certa e tudo mais. Mas ele é da Editora Record. É isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Se não gostou, é só fechar. Não precisa fazer nada. Continue acompanhando. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai se falando e fazendo novos vídeos para vocês.